É, não vai puxar É, vai lá na caravana, ó, tá solto? É lógico que tá solto, tem nada nela? Cadê a Gavi? Filma dali Aí, aí Não, faz o seguinte, volta pra trás pra ter espaço Deixa o guidão reto aí A gente vai acompanhando junto aqui Aí, tá bom, breca você, breca caravan Pode baixar que eu direciono o motor Qual é a quantidade de mistura que tem? Depende do tanto de azulinho que for Tá, quantos litros você põe? Tipo, se for um litro quente de sabão Ou no máximo uma tampinha Então você põe tipo no olho Não faz a mínima ideia quando você tá pôndo Se o motor não tá travando, tá bom, né? Andando, né? Se tá saindo fumaça no escape, falta de óleo não é, né? Mas o Miguel, você trocou, né? Era a outra, né? Não, não É essa mesmo? Como é que liga ela? O motor Traca Traca, boa Liga aí, Miguel, dá os acelerão que nós quer ver Meio grande pra ele, né? Ah, ele soltou a embreagem ali que eu vi A mão esquerda? Ah E ele é levinho O menino pesa o quê? Trinta quilos? Se pesar, né? Molhado Molhado É molhado É molhado Já leva o pezão, creio Nossa, o dia que esse moleque não dá numa moto de trigo Ah, alucina, né? Quantos anos você tem mesmo, Miguel? Dez Olha aí, ó, estamos em cheio Você já saiu pra fora da cidade aqui essa moto? Meu pai já não Teu pai não deixa? Mas eu não deixo, vai dizer Imagina Já deve, todo mundo já deve te conhecer, né? É só você que tem na sua idade a moto ou tem mais amigo que tem? Ah, a bicicleta com o tanquinho, né? Mas você não tinha uma dessa, Miguel? Hã? Você não tinha uma dessa? Não, eu tinha Mas você não tinha com o tanquinho? A bicicleta mesmo? Uma outra? Eu também eu Você tá me loucando, Miguel? Eu acho que você tinha Eu sinto que tava o outro dia usando a galinha Hã? Eu sinto em três até o outro dia Ah, eu sinto, é verdade, eu sinto Ah, eu não tô muito errado Eu já vi, né? Quantos litros cabem nesse tanque aí? Uns três litros? Dois e meio? Eu acho que cabe mais Pelo comprimento Uns quatro e meio Uns quatro e meio, será? Imagina que uma garrafa a pé de um litro aqui, desse tamanho, certo? É Três É Uns quatro litros, né? Será, cabe? Quase Será lardo, né? Só se desce pra cá Sobe, vai até o banco Desce Olha o carburador Olha o carburador É, cara É muito pequenininho, né? E quem que mexe no carburador quando ele entope, suja? Nunca aconteceu? Não Então não precisa pôr injeção eletrônica Carburador serve Tá vendo? É, viu? É besteira a injeção eletrônica, cara Pra que que você não pôs oito desse no dói? Ficaria bem melhor, né? Ficaria É isso aí, garoto novo já sabe de tudo, já sabe das verdades Já manja, né? Esse aqui é o meu novo torcinho, esse é o cinquenta, ele tem oitenta, tem o cem Esse é de cinquenta cilindrada Uhum Calma Ele tem o de oitenta e o de cem É Igual, que é igual o da A bobininha Isso Bobininha, chique, né? E puxa bem já, né? Cinquentinha Isso aqui é embreagem É, embreagem, foi Aqui que era embreagem Daí quebrou e aqui era o freio Daí o freio arrebentou Na embreagem quebrou Daí eu coloquei aqui Aí o freio só tem na frente agora? Não Não, só atrás Falei é barranco, né Miguel? Poste, árvore Chão Aqui você desce muito embaladão, ali entra na areia, na caixa de areia É bala na caixa de areia Ele tem a área de escape, igual o pedágio Que legal Da hora Fala galera E aí, tudo bem com vocês? Hoje é dia de aprender a manusear um trator E andar num trator E aí, quem aí já andou num trator? Talvez canse Se você se cansar Aí você tira aqui Tá bom Quem quando moleque até empinava isso Ah É, segundo ele aqui ele até te chamava no grau Bom, a primeira coisa é que você tem que sentar aqui pra poder Essa é a primeira regra, né? Vai lá Ó, sentada na partida e acelera Vamos lá Esses dois pedais aqui, o freio Por que que existe um e o outro? O que que tem que ser? É aquele esquema freio individual Ah, se tipo ele, essa roda ficar no ar ou na lama, aí eu freio só ela pra outra tracionar Ah, como se fosse um bloqueio Entendi, um bloqueio manual É Como se fosse isso, mas não é bloqueio no caso Mas ali eu deixo junto Qual que é o afogador quando desliga? O afogador é lá Só tem um ferrinho que você puxar ele Se eu puxar ele desliga Tá, já tem a mola que sempre puxa ele pra frente Tá, já tem a mola que está Quanto mais alta a rotação, melhor Isso aqui Isso aqui Aqui é pra rumo da altura do para-choque Tá, já tem a mola que tem a mola que tem a mola que tem a mola Volante é direita e esquerda Volante é pra direita e pra esquerda Misericórdia E como freia A diferença pra uma criança é só o tamanho, né? Só Olha 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 Pegou só um pouquinho Pegou só um pouquinho Aqui é traçor, porra Aqui é pra pegar a areia Vamos ver se eu sei Que é Se é Se é Se é Se é A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Onde está? Ah, para reduzir, para estimar a porta Bom, essa vai ser a primeira partida, vai funcionar se a bateria ligar Vai parecer que a gente deu outras partidas e que já funcionou o motor, mas não foi o caso É que eu deixei tudo muito perfeito Viu? Muito perfeito Essa gasolina é da qualidade daqui? É Igual do FUC Igual do FUC Segura o cabo aqui, vai Eu não posso segurar ainda na partida Pode ser aqui assim Só para ver se está virando É Fisca Viu? Tudo muito perfeito Olha Estou procurando o lugar? Não Estou procurando o lugar Eu estou procurando request Sadio Eu estou procurando o teste Só para bitterness Coop Nas setting O secador Eu já falei que foi feito com mac �es Ele não trouxe aqueles contas Para não ficar riscando Não O cara é de graça? Leva embora esse cara aí Ele que ativo pra lá Tá bom Vou tentar levar lá Gabi! E você? É esse aqui Tá? Na hora que ele começar a funcionar, você alimenta esse buraquinho aqui É E aí E aí Funciona? É da pior tempo, porra Tá bom Alimenta E aí Acabei errando bonito, né? Que eu vou deixar aqui, não for mais nada E aí Oi O que você quer no meu caminho? Tá roncando Deixa eu roncar Escapamento, não é? Hã? Vontade de deixar assim, sem mais nada Todo mundo fala isso no começo Fala isso, não é? Já dá vontade de colocar só um banco ali e andar, né? Sair andando Mais nada Mais nada E aí 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 Aqueles filmes de terror, que no fundo ficam as vozes de criança e tudo mais, só que é escola né, mas não é espírito, as crianças ainda estão vivas. O que? Já levanta o galão da folha e arame tem ó, mas aqui já vai, não é? Já vai, já tá até minendo lá. Ah, não precisa, já tá mais alto. Deixa eu ver se vira dura. É, porque ela tá fogando já. Deixa eu ver se vira. Soca, soca. Soca, soca. Vai, sopra agora. Só pra, tipo, com vontade. Eu acelerei, acho que tinha ar. Olha que cai o ar que aérea. Não, tá mais. Tá mais, né? Ah, tá mais caralho! É, com aérea. Se forar um monte de motores, se forar um monte de motores, se forar um monte de fraque, Se forar um monte de motores, se forar um monte de fraque, se forar um monte de fraque. E aí 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 Só para ele Você achou que ele falhou por quê? Você está achando eu com cara de bomba Lógico que é Essa caravana vai ser o terror de roncador Com eu em cima do capu aqui Estou procurando para lá Vai ser um alívio mínimo Estou procurando para lá 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 Estou procurando para lá